Agora vai ser possível capturar imagens dos jogos nos consoles PlayStation 5, direto nos smartphones. A Sony anunciou a ativação do recurso nesta quinta-feira. Acompanhe. A PlayStation anunciou que ativou a funcionalidade de envio de capturas de tela do PS5 para o app da plataforma no celular. Segundo o comunicado, o recurso está disponível apenas em países e regiões onde o PlayStation App está disponível, como o Brasil. Ainda de acordo com a companhia, quando a função for ativada no PS5, o console vai começar a fazer upload automático de captura de jogos para a nuvem. Os prints vão ficar disponíveis no PS App por 14 dias após serem criados. Além disso, as capturas podem ser compartilhadas com amigos ou grupos da PSN pelo aplicativo, além do usuário poder salvar as imagens nos smartphones para fazer publicações nas redes sociais. Para que o recurso seja ativado, o console precisa estar vinculado ao PlayStation App. E ao entrar em modo repouso, a configuração permanecer conectado à internet também precisa estar ativada. E vamos agora à atualização dos números da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, 312 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 658.310 pessoas perderam a vida para o coronavírus. De ontem para hoje, foram registrados 37.690 novos casos da doença, elevando o total de contaminados para 29.767.681. O número de recuperados não foi atualizado. E segundo dados do Ministério da Saúde, 171.966.145 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, sendo que 149.174.779 pessoas já foram imunizadas com as duas doses ou a dose única. A pasta já distribuiu 392.260.034 vacinas em todo o país. E o grupo hacker Anonymous reivindicou um ataque ao sistema ao Banco Central da Rússia. Acompanhe agora os detalhes. O coletivo hacker Anonymous informou que invadiu o sistema do Banco Central da Rússia. Segundo a postagem na rede social, mais de 35 mil arquivos vão ser divulgados com acordos secretos. Eles já haviam declarado uma guerra cibernética contra Vladimir Putin, depois que o governo russo começou o conflito armado contra a Ucrânia. A declaração foi publicada em uma das contas do grupo no Twitter. No mesmo dia, o grupo reivindicou a autoria de um ataque hacker ao site de notícias em inglês RT, antes chamado Russia Today, que é mantido pelo governo russo, mas voltado ao público externo. O Anonymous é um coletivo que se formou em 2003 e é conhecido por usar a famosa máscara do soldado britânico que inspirou o protagonista do filme Vê de Vingança. Eles entendem a ação hacker como um meio de ativismo político e social. No Brasil, o grupo ficou conhecido em 2020 por divulgar supostos dados do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos e de integrantes do governo brasileiro, como a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e do ex-ministro da Educação, Abraham Wentraub. E aí